Caríssimos, caríssimos, lá vamos lá de novo, gostei desse arranjo aqui, Renan de Paulo Júnior falando, eu gostei dessa história de sentar aqui nesse cantinho, porque normalmente, não sei se essa é a primeira vez que você está assistindo esses vídeos que eu estou produzindo, eu tenho um hábito bastante singular de gravar ao volante, eu faço isso faz anos, antes eu gravava só áudio, de uns tempos para cá tenho gravado também vídeo, sem colocar em risco a segurança, claro, mas para quem está assistindo, embora para mim seja muito prático, sempre é, porque eu aproveito um tempo que é meio morto, que é o tempo de dirigir até o trabalho, para quem assiste, eu divagando, refletindo, pensando solto, ao mesmo tempo que dirijo, deve ser uma coisa meio esquizofrênica, e ao longo desses anos todos, eu acho que eu não me dei ao trabalho de sistematizar muitas coisas que estão ali e algumas coisas ficam soltas, então o objetivo desse vídeo aqui, vamos nos apresentar, afinal, Renan de Paulo Júnior falando, é colocar um tema que é uma tese, que está sempre nas entrelinhas daquilo que eu falo, que é o seguinte, é o que eu, às vezes, brinco, chamo de, não de hardware, não de software, mas de peopleware, o lado humano, o lado, eu não chamo de humano, da tecnologia, não no humano, no sentido de bonzinho, não, mas humano mesmo, como é que a gente adota, por que a gente adota, quais são os fatores psicológicos, culturais, antropológicos, ou, whatever, não, o que você quiser, que envolvem a adoção da tecnologia, tá? Eu, até já, logo de saída, já coloco de cara, a minha tese é bastante, parece o Oswald de Andrade, meio Caetano Veloso, mas é uma tese meio antropofágica, a gente normalmente se apropria, a gente abocanha essas tecnologias e se apropria a nossa imagem e semelhança, a gente normalmente se apropria disso para fortalecer, transforma, claro, normalmente a tecnologia transforma, mas muitas vezes essa transformação é um pouco aquém, um pouco diferente do que a gente imaginava. Então, a minha tese é essa, tá? É um desdobramento, um corolário disso, sem dizer que quem dá sentido à tecnologia é quem a adota, né? Essa é uma tese minha também, eu acho que a tecnologia sozinha não tem sentido nenhum, né? Não adianta falar as redes ou digital, isso para mim é, as pessoas que adotam, que dão um sentido muito singular a essas ferramentas todas. Então, eu vou citar um pouco para, até, acho que quando eu falei do Orkut, o vídeo anterior, não sei se você viu, tinha um pouco a ver com essa minha tese, né? Que o fator de adoção do Orkut, assim como o fator de adoção de outras ferramentas sociais, sei lá, Messenger, por exemplo, talvez tivesse um componente cultural bastante forte. Então, para exemplificar, uma vez eu estava, alguns anos atrás, uns três anos atrás, eu estava num evento do Facebook aqui em São Paulo, o Mark Zuckerberg, que é o fundador, que é um cara novinho, ele estava aqui no Brasil, ele estava lá no evento com, sei lá, 100 pessoas no máximo, ele falou, 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 e abri espaço para perguntas, eu levantei a mão e perguntei, falei, olha, Mark, você está com um produto que está sendo adotado no mundo inteiro por milhões de pessoas, e aí, vocês estão observando que diferença que isso faz, como é que isso está sendo apropriado? E aí, ele mandou com aquela cara de, hã? E ele falou, como assim? Eu falei, olha, então, tá bom, deixa eu contextualizar um pouco melhor. Meu nome é Renê, eu trabalhei já, na época eu trabalhava na Microsoft, antes disso eu tinha trabalhado na Yahoo, antes disso na Sony. Ele falou, olha, a minha experiência é que muitas vezes a mesmíssima plataforma, a mesmíssima tecnologia, ela é adotada de maneiras diferentes em países diferentes. Então, de repente, o Messenger pode ir bem no Brasil, mal não sei aonde, a gente nunca consegue prever. Ele me olhou assim, e eu gosto de contar essa história, eu sempre conto. Ele falou assim, eu não acredito nisso, porque eu acho que se você fizer um produto suficientemente bom, ele há de ser bom e ser usado da mesma maneira por todas as pessoas no mundo, porque no fundo todas as pessoas são iguais. Ok, eu coloco essa, é de um desconto, por algumas razões. Primeiro, porque o rapaz é novo, segundo, porque ele é americano, e talvez tenha aí um certo, um bigocentrismo com relação a isso, e terceiro, porque ele tem uma formação técnica, e eu acho que a sensibilidade para as diferenças humanas, normalmente não deve fazer parte do currículo, deveria, eu acho que deveria. E talvez seja até aqui um desdobramento de uma consequência, dessa reflexão toda, será que não valeria a pena nos currículos de exatas, nos currículos técnicos, começar a incluir algumas disciplinas de humanas? Talvez, vice-versa também, claro, mas fui lembrando aqui dessa história do Zuckerberg. Então, estendendo um pouco mais a história que eu contei, é extremamente interessante, quando a gente tem essa oportunidade, eu já tive, quando você está em plataformas ou em empresas que atendem 500 milhões de pessoas, um bilhão de pessoas, ver como é que isso é, de alguma maneira, apropriado, não só por cada país, Ah, o Brasil, não, defina Brasil, defina Brasil onde, caro parado, quer dizer, a maneira como, de novo, sei lá, o interior de São Paulo funciona, não tem nada a ver com a maneira como o litoral do Ceará funciona, as pessoas se apropriam de maneiras muito diferentes, isso é extremamente interessante sempre, eu acabei de ter agora a ocasião de, durante um ano, circular pelo país, conhecendo o mercado interativo de cada região e eu posso dizer de boca cheia e com bastante felicidade que isso varia bastante. Então, vamos voltar aqui à nossa tese fundamental. Por que eu bato um pouco nessa tecla? Porque eu acho que, mesmo no auge da era digital, mesmo nessa coisa pujante da tecnologia e tal, nós vivemos uma era de mitos, mito, é engraçado isso, a gente achou que, sei lá, quando você pensa em mitos, você pensa em mitologia grega, você pensa em Joseph Campbell, aquele cara dos livros, mas se a gente parar para pensar nesse mundo técnico da gente, há inúmeros mitos, o mito do digital, o mito das redes sociais, o mito disso, o mito daquilo, o mito da Apple, é por que eu chamo um mito? Porque são crenças que não são muito racionais, que são crenças que exploram muito o teu lado inconsciente, o teu lado afetivo. Uma das coisas que eu gosto, a minha formação não é tão científica assim, mas uma das coisas que eu gosto nessa pegada científica é que tudo está aberto à discussão, de repente a gente pode descobrir que as leis de Newton, pensando bem não é assim que escreve, a gravitação pensando bem não é assim, se vier uma hipótese nova, por que não? Por que não? É sempre possível que haja uma explicação melhor, a gente deve questionar sempre. Então, nessa área técnica da gente, acho que valeria a pena resgatar um pouco desse espírito, digamos iluminista, que na verdade acabou dando origem a essa área técnica, que é dar a gente ser um pouco mais racional e afastar um pouco alguns mitos, algumas superstições. Então, eu volto, pego aqui alguns mitozinhos, eu não vou me estender muito, eu quero que esse seja um vídeo curto, mas vamos pegar um mito qualquer, como por exemplo, falar de O Digital, ou aquela tese, a informação quer ser livre, ou gratuita, ou seja, o que for. A informação não quer nada, quem quer as coisas são as pessoas, está aí um mito fácil de desbancar. Um outro mito, agora no mundo digital não existem mais fronteiras, tem certeza? Coloca um servidor na Jordânia e vê se Israel acessa ou vice-versa. E quem diz que não ter fronteiras é necessariamente bom? Será que as fronteiras não foram árduamente conquistadas? Você não gostaria que de repente um outro país metesse o bedelho aqui no Brasil, ou que viesse pegar o nosso cupo azul e levar embora? Toda vez que alguém mexe o nosso quintal, a gente fica um pouco bravo. Então, por que a gente tem esse mito do Sem Fronteiras? Como se a abolição de todas as diferenças fosse alguma coisa positiva. É engraçado porque quando todo mundo falava em globalização, você falava que a globalização é a fim das diferenças, que horror. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nesse mito do digital, digital, que é o fim das diferenças, a gente acha bacana. Na verdade, se a gente perceber a maneira como o digital vem sendo apropriado, o mais interessante, ao menos para mim, são as maneiras diferentes, segundo as quais classes sociais, gerações diferentes, culturas diferentes, vem se apropriando disso. Eu sempre conto uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa de alguns anos atrás, na época classe C, começando a se manifestar, em termos econômicos, e a descoberta era que 50% do tráfego, naquela época, alguns anos atrás, vinha de lan house. Ué, lan house. Então, a garotada mais da periferia, como é que eles combinavam a balada no sábado? Todos eles tinham um celular lá, MP9, 10, 11, 12, sei lá eu, que pega até extraterrestre, e aí eles trocavam, eles não podiam, ligar não dá, porque é tudo pré-pago, então eles trocavam SMS para combinar que horas que eles iam se encontrar no Messenger. Como assim se encontrar no Messenger? Se encontrar no Messenger significa pegar um busão, ir até uma lan house, pagar lá 5 reais para o cara, se conectar no Messenger, blá 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 blá, combinar tudo ali pelo Messenger, aí tá bom, vai para a balada com o celular MP15, que tira fotos de 8 megas em 3D, seja o que for, aí tem a seguinte questão, aonde o cara enfia as benditas fotos, no dia seguinte de manhãzinha as lan houses ficam assim de gente, que é a garotada que vai lá com o seu celular, descarregar as fotos e subir para o Orkut, uau, e aí depois começa um outro ciclo e tal. Vejam que apropriação absolutamente fascinante, imprevista, desconhecida, cross media, o Diabo a 4, de tecnologias que estão aí para todo mundo, será que todas as classes sociais usam social media da mesma maneira, usam busca da mesma maneira? Não, eu acho que não. E a descoberta disso é que é a coisa mais fascinante. Voltando um pouco para o mercado que me interessa bastante, que é o mercado corporativo, um mito também, que eu vejo por aí, é imaginar que basta adotar uma determinada tecnologia, joga aí uma intranet, joga aí um yammer, joga aí um twitter interno, como se a tecnologia por si só fosse transformar a maneira como as pessoas se comportam. Na verdade, uma corporação, um ambiente de trabalho, ele tem um funcionamento muito complexo, muito político, profundamente humano, e se você não entender muito bem como funciona essa máquina, essa máquina política, essa máquina humana, talvez você esteja esperando coisas relativamente inviáveis daquela tecnologia. tecnologia não é mágica, tecnologia não livra a gente da lição de casa, isso é outro mito. E aí fica uma questão que para mim é intrigante, porque que, alguém já disse, acho que foi o Arthur Ciclac, alguém me corrija, que toda tecnologia, quando ela é suficientemente boa, ela parece mágica. Bonita frase, mas a questão é qual é a graça de parecer mágica? Eu acho que o encanto que a mágica traz, é o encanto de pular processos, então agora eu estou pensando no chocolate, pum, aparece um chocolate, eu não preciso trabalhar, ganhar dinheiro, até a loja comprar, eu penso em alguém, se alguém aparece, eu lembro de alguém, eu falo com esse alguém, isso parece mágica, porque a gente queima etapas. Então, e por que a gente quer queimar etapas? Talvez por uma satisfação instantânea do desejo. Bonito isso, mas relativamente infantil, porque na verdade, acho que alguma coisa mais rica para mim, é sempre o que você aprende fazendo a lição de casa. E eu sei que lição de casa não é um tema lá muito popular na nossa cultura, você ser o CDF nunca é uma coisa muito bacana, mas o que faz diferença no impacto de uma tecnologia, é se você fez a lição de casa de entender as pessoas, se você fez a lição de casa de construir as condições de tudo, desde RH até de colaboração, até de clima organizacional, para que aquela ferramenta faça algum sentido. Senão a ferramenta vai, sabe qual é o destino dessas ferramentas assim? É esteira ergométrica. Sabe aquelas que no Réveillon você fala, pô, esse ano eu vou finalmente fazer ginástica, aí você compra uma esteira ergométrica computadorizada, um mês depois virou cabide, está com calça, pijama, meia pendurada e tal. Esse é o risco de toda a tecnologia, a gente imaginar que a gente vai ser transformado magicamente por alguma coisa relugente que vem de fora. Meus caros, coloquei várias questões aqui, espero que elas tenham feito algum sentido, espero que elas tenham servido como algum tipo de provocação. À medida que eu for lembrando de coisas de pontas que eu deixei soltas por aí, quando eu digo por aí, é por aí mesmo, pelas ruas de São Paulo, porque eu gravo muita coisa ao volante, e eu vou tentar empacotar isso um pouco melhor e colocar aqui nesse espaço. Gineide Paula Júnior falando, um grande abraço, vamos desligar essa maquininha aí. Obrigado.